Música Você já ouviu falar da Global Game Jam? Há mais de 8 anos, esse evento reúne mais de 80 mil pessoas ao redor do mundo, interessadas em desenvolver jogos digitais e analógicos. E a UFSM é um dos locais onde o evento acontece. Em sua quarta edição, os estudantes se reuniram no CAL, no final de semana, para desenvolver em 48 horas os jogos. O Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos. Os participantes ficam 48 horas criando um jogo a partir de uma temática que é apresentada no primeiro dia do evento. Então agora na abertura do evento a gente apresenta uma temática e todos os grupos vão ter que desenvolver um jogo que tenha relação com essa temática. Mas a interpretação desse tema é livre também, não é algo bem restrito. E basicamente é isso. Então na abertura a gente apresenta a temática, então durante o resto dos dias começa o desenvolvimento, sábado o desenvolvimento também, domingo, na metade da tarde a gente encerra, e aí tem as apresentações dos grupos mostrando seus jogos, o que deu certo, o que deu errado. As pessoas estão começando a ouvir falar do evento e tendo que buscar de um pouquinho mais longe para poder descobrir que ele está aqui e está funcionando, porque eu acho que esse é o maior número de pessoas que já esteve aqui até agora. Existem Game Jams que ocorrem online, não somente online. Então você pode entrar num site, você se inscreve, você diz qual a sua especialidade, e as pessoas se comunicam entre países diferentes, com línguas diferentes e todas elas trabalhando no mesmo projeto. Tem um aspecto universal nisso que eu gosto muito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.